Só alegria pessoal, vou mostrar pra vocês agora umas coisas básicas que vocês tem que fazer na parreira de vocês Independente se ela seja assim, dilatada no alto, ou espaldeira que é a lateral São cuidados básicos que tem que estar fazendo agora quando começa a brotação e a organização Então vou começar primeiro na espaldeira e vamos voltar pra cá Se você é um profissional, aí você tem que com certeza, uma maneira mais intensa estar fazendo isso Se você é um particular como eu, as dicas que eu vou dar agora, você pode ir fazendo aos poucos Conforme o dia a dia, conforme você vai observando sua parreira, tá bom? Vamos lá que são dicas bem importantes mesmo pra vocês Seria a primeira coisa, tirar a gavinha, gavinha é esse fio aqui, olha Ele que segura a uva, então primeira coisa, tirar a gavinha, por quê? Porque na gavinha é onde vem a doença, olha aqui Então, ela segura aqui, olha Gavinha é isso aqui, ela vai prender Mas o primeiro local que a doença vai é aqui Então a gente vai soltar Só que a partir do momento que você soltou, ela vai ficar boba, ó Vai bater o vento e é perigoso quebrar Isso tanto aqui como na latada Então a gente vai começar a amarrar Menos com arame, você pode escolher um barbante, ó Eu escolhi uma fitilha que eu tenho aqui E sempre deixar folgado, ó Nunca deixar justo, porque vai crescer E aqui, olha, mesma coisa Vou ter que prender no arame Porque senão ela vai balançar E vai quebrar o galho inteiro Então essa é a primeira coisa Tirar a gavinha Que é o que prende ali a uva E automaticamente prender Fazer uma condução e prender Essa é a primeira coisa A segunda coisa Eu poderia dizer pra você já ganhar tempo Você ia tirar As duas folhas antes do cacho Olha, tá vendo, olha Antes do cacho Tirar Uma folhinha É legal E o neto Que é Esse broto que vem aqui, olha Por cima da folha Já vou tirar Mesma coisa aqui, ó Já vou tirar O neto Então Eu fiz três coisas Eu tirei a gavinha Eu amarrei Quatro na verdade, né Tirei uma ou duas folhas Antes do cacho Pra ele ficar mais iluminado E comecei a tirar os netos Então isso é uma coisa Meia básica E aí eu já vou começando A organizar tudo Isso na parreira Tanto assim Espaldeira Como latada Eu vou mostrar pra você lá Aqui no alto Você vê A gente tá aqui no mar No alto aqui Segue o mesmo princípio Então Por exemplo Esse aqui é um broto Olha a quantidade de cacho Eu vou tirar aqui Sempre as gavinhas Olha Porque ela vai entrelaçando Olha como é que ela tá aqui Entrelaçando no cacho O cacho tá passando aqui E ela vai entrelaçando o cacho Então ela eu Tiro Do mesmo jeito Essa aqui Eu vou tirar Só que o galho Vai ficar solto Com vento Então De uma maneira folgada Eu vou começar A ir prendendo ele Aqui no arame Aqui olha Vocês tão vendo Esse Sempre esse brotinho Que sai aqui Por cima da folha É o neto Esse eu vou tirar Eu posso deixar Alguns Numa situação assim Pensando numa chuva de gelo Alguma coisa De Recompor Então se eu perder Numa chuva de gelo Eu vou deixar Sempre alguns ali Pra recompor E aqui A parreira Conforme a brotação Vai saindo Eu vou ter que amarrar Aqui é o mesmo princípio Mesmo que as vezes Sem cacho Mas tem uma brotação Muito bagunçada Então Mesma coisa Tenho que tirar As gavinhas Todas Guiando E separando Pra não Filar Essa bagunça Então é uma coisa Com calma Eu tenho que Entender o meu espaço Olha aqui O tanto de netos Que tá vindo Olha pessoal Netos Gravinha Então É uma coisa Que a gente tem Que ir tirando tudo E automaticamente Guiando Como aqui Eu não fiz a quebra De dormência Nem com ar Nem com dormex Então Tem cantos Que a brotação Tá forte Outros cantos Tá começando Mas do jeito Que tá aqui Olha o tamanho Eu já posso Aplicar já A cauda bordalesa Muito cuidado Com a cauda bordalesa Muita gente Me manda fotos Aqui de folhas Brotos queimados Caixinhos queimados Então Pra fazer a cauda bordalesa O PH tem que ser exato Porque você corre o risco De queimar tudo Sempre no final do dia Ali Tardezinha E de preferência Dias quentes Toma cuidado Pra não errar Assiste o vídeo do Sérgio Reassiste Mas faz a cauda bordalesa Certo Tá bom Vamos lá Vamos continuar Nas dicas aqui Então Eu falei de forma breve Pra vocês Ali na espaldeira Que é a lateral De você Tirar a gavinha Tirar a folhinha Embaixo do cacho E já ir prendendo Também eu comentei ali Se você tem ela No alto Que é a latada E agora eu vou comentar Se você tem alguma coisa Diferente Que seria Como eu tenho Lá em cima Aí eu vou mostrar Também outra coisa Que acontece Que você tem que ir regulando Claro Você também tem que olhar Quando o brotinho Tá saindo Subindo Você tem que ajudar Ele guiando Porque o galho ali Não é muito firme Então se o vento quebrar Complicado E lá bate uma ventania gigante Então vou mostrar pra vocês O que acontece lá Primeiro vou mostrar pra vocês Olha Que aqui é o 572 Ele vai brotando O caminho inteiro Olha E a gente tem que vir Arrancando tudo A não ser que você queira Tá utilizando A gente tem que ir arrancando Aqui no pote enxerto Quem é mais experiente Vai entender Quem é novo Eu peço que entre na playlist Uvas cultivando Pra entender O que que é O pote enxerto Aqui vou mostrar pra vocês Olha Onde a gente fez a poda Onde a gente podou Olha Isso aqui É o pote enxerto Olha a bagunça Que saiu Eu deixei todos saírem Aqui pessoal Vou ter que arrancar todos Porque é muito galho Olha Olha só O tanto Que saiu Ó Sai daqui Daqui Não se enganem pessoal Isso aqui Esses cachos Aqui do pote enxerto Vão secar Todos vão secar Então eu vou tirar Tudo O que eu posso fazer aqui É deixar um só Pra mim fazer Ou um enxerto verde Aqui ó Tirar tudo Nossa Muita coisa Você viu Tanto de galho Que dá Isso Eu vou tirar aqui Tô tirando com a mão Mas vocês vão tirar Com a tesoura Lógico Ó Olha o tanto de galho Que saiu Limpei Vou deixar só um Só um aqui Que eu posso Tá utilizando ele Pra fazer De repente Um enxerto verde Em dezembro Janeiro Ou até De repente Deixar ele crescer Pra fazer um enxerto No ano que vem Mas no geral Eu vou tirar Esse aqui por exemplo É um enxerto Que eu fiz no ano passado Ó como tá carregado Mas mesma coisa Eu tenho que começar A guiar ele Olha Ó O cacho tá aqui Eu vou tirar Uma folha antes Pra entrar mais luz Uma ou duas Vou tirar aqui O neto E ó E vou deixar Mais o cacho Que é a mesma coisa Olha Tirar Uma folha Um brotinho antes Detalhe pessoal Vocês tão vendo Que tá saindo Dois brotos Olha Um com cacho E outro com cacho Numa gema só Eu sempre vou deixar Um só Então um eu vou tirar Sacrificar Aqui ó Isso é um outro neto Olha como ele tá forte Também vou tirar Aqui em cima Tem um outro neto Também vou tirar Olha como é que já limpou Então um cacho Um cacho Uma folha Outro neto Vou tirar Ainda tem um outro cacho Lá em cima Que eu podia tirar Mas Esses eu vou deixar E aí agora Eu vou arrumar Aqui um jeito De prender O galho Estas coisas Eu falo pra vocês Que você não precisa De fazer tudo De uma vez Mas pode ir fazendo Aos poucos Se você não é produtor Aqui um outro exemplo Olha Olha como é que ele vai Balançar com o vento Vai ficar tudo solto Então mesma coisa Eu já coloquei Um arame aqui E eu vou começar A guiar ele aqui ó Prender Aqui E guiar Pra não deixar solto Porque se eu deixar Ele solto aqui Balançando com o vento Vai quebrar E olha o tanto De cacho Que eu vou perder Isso é uma coisa Natural Ele vai quebrar Olha o tanto De cacho Que tem E é o que eu estou te falando Olha Aqui A gente já percebe Que quebrou um galho Olha Olha a folha Como que está Morta Então a gente tem Que ir organizando Olha Aqui por exemplo Bate muito mais vento E aqui é legal Mostrar pra vocês O enxerto Olha Aqui São os enxertos Como muita gente já viu Olha Esse aqui é um Vênus E esse aqui é um Aurora Só que esse galho Que está saindo antes Isso aqui É o porto enxerto Se eu deixo ele aqui Olha Ele vai crescer muito E vai roubar a energia Dos enxertos Então é um Que eu já vou Tirar fora E já Manda embora Aqui é a mesma coisa Eu tenho que ir guiando tudo Olha Todos aqui Eu tenho que ir organizando Tirando o neto Fazendo de tudo Olha só Esse aqui por exemplo Ele vai bagunçando tudo Então eu tenho que ir limpando Como aqui bate muito A ventania Então eu vou ter que Arrumar umas guias Aqui bem firme Pra poder segurar eles Se você quiser deixar Um porto enxerto Por exemplo aqui Olha Esse aqui é um porto enxerto Se quiser deixar um Pra fazer um enxerto No futuro Pode deixar Como aqui eu não quero Então esse galho inteiro Vai embora E ó Olha o tanto de cacho Que ele tem Só que são cachos Do porto enxerto Não vão dar nada E não serve Pra muda também Então esse aqui é um galho Perdido Foi embora Só vou deixar Os enxertos Aqui só Só os enxertos E do mesmo jeito Aqui na parte da frente Que tá começando a brotar Então é uma coisa Que você vai com calma Fazendo de pouco em pouco Tirando a folhinha Antes do cacho Tirando o neto Deixa de repente alguns Vai guiando Vai amarrando Tirando a gavinha Com calma Então E aí você não vai ter Muito trabalho Agora se você deixar Pra fazer tudo de uma vez Aí vai ficar muito trabalhoso E organizar Pra não virar uma bagunça É isso aí É só algumas dicas breves aí Se tiver duro A gente grava um outro vídeo Mais detalhado Com mais calma Pra vocês entenderem Tá bom Não esquece de curtir Compartilhar aí Tchau tchau pra vocês Tchau tchau